Quando você não é doente, ele está se envolvendo forte Só mais mais ruim, lutando bem mais forte Só mais mais ruim, lutando bem mais forte Só mais mais ruim, lutando bem mais forte Só 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 mais ruim, lutando bem mais forte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL